Fala meu povo galerístico! Olha, eu de novo gravando mais um vídeo e espero que esse grave, né? Porque eu falo mais um vídeo, por quê? A hora que eu vim do SEAC para o 87, eu vim falando que nem um idiota, falando, 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 falando... Ai, fizeram aqui... Ai, não, esse sinal vai deixar, não? Ah, não vai. Putz, eu falei, eu não vou filmar as mulheres, porque senão eu perco sinal. Acabei nem filmando as mulheres e perdendo o sinal do mesmo jeito, mas tudo bem. Na hora que eu saí do SEAC e vim para cá, eu vim gravando e não deu certo, mas depois da vinheta eu vou falar de novo o que aconteceu comigo e vocês vão ficar sabendo nesse vídeo, esse eu acho que está gravando, pelo menos está mostrando os negócios aqui. Vamos para a vinheta! Olha o seguinte, hoje aconteceu um negócio comigo inusitado, coisas que só acontecem, como o Dr. Corey, como esse caminhão parado atrás de mim. Eu, na hora do almoço, era para eu ter gravado um vídeo cedo, mas não deu. Cedo não deu, aí eu ia gravar, aí o que eu fiz? Eu saí para ir almoçar, falei, vou pagar umas contas, né? Vou pagar umas contas, né? Porque eu preciso pagar umas contas. Aí fui pagar umas contas, porque o que acontece também? Olha, o carro está acelerado, hein? Vixe! Você viu o grau da caminhonete? E olha que eu parei, senão o cara não ia, eu parei e falei, se bater, vai bater, vai bater. Aí eu olhei para o sinal e falei, mas será que eu estou errado? O sinal está verde para mim, vermelho para o cara, não sei como o cara está passando desse jeito. O cara que tira a carta por telefone, que compra a carta, é complicado, eu nem sabe as regras do negócio. Está vendo que o sinal abriu para nós e que tem gente passando. Mesmo que não tivesse ninguém lá onde eu estava para atravessar, ele não podia fazer aquilo, né? Queria ver se fosse esse caminhão que está atrás de mim aí, se ele ia fazer isso. Mas enfim, eu falei no outro vídeo, vocês não sabem que eu vou ter que repetir, eu perdi meu cartão do banco. Aí eu bloquei ele, pedi outro, estou esperando chegar, mas no Banco do Brasil com o aplicativo, a biometria e uma senha coisada lá, você consegue usar. Falei, vou no banco, né? Pagar uns negócios. Aí eu falei, mas como assim pagar uns negócios? Pegar meu celular na bolsa. Eu olhei nos bolsos e nada. Falei, meu Deus, esqueci o telefone em casa. Só que tem um porém. Eu olhei, né? No meio e fui, desci. Olhei na bolsa e parti. Só que chegou no meio do caminho, eu falei, mas caramba. Falei, não, tudo bem, eu não pago as contas. Deixo para depois, de noite eu pago. Aí eu falei, mas se alguém da rádio ligar para mim, for alguma coisa meio urgente e precisar da minha ajuda, e precisar de alguma coisa. Eu falei, eu vou ter que ir em casa buscar meu telefone, porque até então eu achei que eu tinha esquecido o telefone em casa. Aí voltei e não sei lá. Sorte que eu já saí com a chave da moto, né? Falei, qualquer eventualidade eu vou em casa. Aí eu saí com a chave da moto. Verde, nós vai. Falei, eu vou ter que ir em casa. Aí como são dois capacetes, eu não gravei na hora do almoço. Bom, uma, é, com esse telefone e o meu golfone aqui eu tava. O outro não, né? Ah, mas não dava pra gravar, por quê? Esse capacete aqui tinha ficado lá dentro do seato. Falei, eu não vou lá dentro pegar o capacete pra poder, né? Falei, então eu vou em casa, rápido, pego o telefone, volto. E depois na hora que eu for lá pra 87 à tarde eu gravo um vídeo. Eu faço um vídeo que eu tenho. Eu coloco vídeo todo dia. Então eu tenho que gravar um vídeo por dia. Embora que tem vídeo lá, como eu falei pra vocês, tem vídeo gravado que eu ainda tenho que colocar. O vídeo que eu fiz lá da 87 pra mostrar pro Geraldo Apertão do canal Aeromotocar, tá lá, tá? Só falta terminar de editar. Cheguei em casa, provarei o telefone. Quem disse que o telefone tava lá? Falei, óbvio, liga o meu telefone pra ver se já roubaram ele, se já tiraram o chip, se já vai na caixa postal. Nada. O telefone tocou e caiu na caixa postal. Falei, bom. Então ninguém achou e ainda não fez nenhuma adulteração no trem. Falei, beleza. Beleza. Falei, óbvio, daqui uns 10 minutos você liga de novo. E o sinal ficou vermelho e não dá pra passar. Aí eu voltei no SEAC. Eu tô olhando na bolsa. Olhei na bolsa onde eu sempre coloco o telefone, não tá. Ó, é o Brau. Olhei na segunda bolsa. No segundo bolso nada. É um, dois, no terceiro nada. E no quarto, que é o grandão, onde fica o notebook, os outros negócios, nada. E ela tem dois bolsinhos laterais. E eu nunca coloco o celular no bolsinho lateral. Nunca. Verde, não, aí vai. Tava no bolsinho lateral. Talvez de manhã, eu conversando com a minha esposa, peguei o telefone e coloquei, né? No lugar que eu não tô acostumado. E eu sou o seguinte, gente. Se eu não tenho o costume de colocar uma coisa em determinado lugar, eu não vou procurar naquele lugar. Esse é um defeito que eu tenho, né? Então, agora, a partir de agora, eu tenho que começar a olhar, né? Falei, bom, eu não tenho o costume de colocar aqui, mas eu vou olhar aqui. É que nem a hora que eu tô procurando a chave, minha mãe. Falei, não tá em tal lugar. Falei, não, eu nunca coloco lá. Mas vai, que nem hoje, né? Coloca uma hora. Aí, acho. Aí, cheguei, o celular tava na bolsinha lateral da mochila. Aí, depois, né? Veio todos esses negócios. Aí, tô eu, indo pro tal 87 agora. Agora, 7, cacetado. Um amigo nosso lá da rádio precisa de uma ajuda, né? Ele começou um programa lá, recente. Calma, menino. Se não, eu tô passando. Você vai entrando na frente, sim. Eu passo por cima do 7, filho. Eu, sem querer mesmo. Aí, eu falei, bom, 7, 7, 10, eu tô aí, filho. É só você me aguardar que eu chego. Mas aí, a chuva apertou e eu estou de moto. Eu ia até fazer um stories no Instagram. Mas ninguém vê. Então, eu falei, ah, não vou fazer stories, não. Ninguém vê meu Instagram também. Ninguém vê nada. Ninguém vê vídeo no YouTube. Ninguém vê stories no Instagram. Ninguém vê post no Facebook. Ninguém vê meus posts no Twitter também. Raramente as pessoas, pelo menos, dão um like ou um favorito no Twitter lá nos meus posts. Aí, eu não coloquei. Aí, eu tô indo lá. Chega lá. O cara não tava. Porque eu ia embora pra casa, né? Eu ia direto pra casa. Verde, nós vai. Verde, nós vai. Aí, eu cheguei lá e não tava. Só dei uma acertadinha. Copiei uns arquivos que eu precisava. E tô indo embora pra casa agora. Agora, deve ser umas 8h40. Quase 9h já. Do tempo que eu fiquei lá, já deve ser esse horário aí, mais ou menos. Olha a mulher que eu... Ai, eu não... É que quando eu tava indo, eu falei uns negócios. Mas o vídeo não gravou, né? Aí, eu ia falar aqui. Olha a mulher que eu falei. Mas vocês nem tá ligado o que que é. Toda hora eu falo o que que é. Vocês vão saber. É que tem um sex shop ali. Eles colocam uma manequim só de lingerie ali. Aí, eu até fico na tela. Será que pode colocar essas mulheres peladas, com esse frio do caramba ali, na caçada? Tadinha. Acho que pode, né? Vocês colocam. Então, tá assim, pelada, pelada. Embora aqui em loja tem também. As molecadinha passa e vê. Não tem problema, né? É, já sabe mais ou menos o que a gente quer. Eu só acho errado eles não faziam as manequim gordinhas. Nem as mulheres gordinhas de verdade. Eles falam as manequim gordinhas, mas as gordinhas de mentira. Não tá certo daí, não. Isso daí não tá certo. Aí, então, fui na rádio, montei meu programa. Copiei um outro programa que eu tenho lá, das 5h às 6h da manhã. Eu gravo umas falas lá pra a programação não ficar muito só automática, tocando música, né? Eu não tô lá falando realmente, mas o fato de ter uma fala lá já dá uma distraída no pessoal. Eu coloco uns clássicos sertanejos lá e dá certo. Você que tá vendo aí, se quiser assistir lá, quiser ouvir, todo dia dá 5h às 6h da manhã. Sertanejo com o Jurubeba. Era das 5h às 6h da tarde, mas agora é das 5h às 6h da manhã. A casa do carro tá caindo, hein? Das 5h às 6h da manhã, Sertanejo com o Jurubeba, comigo, com o Dragão e com o Jurubebinha. Ouve lá e depois vocês falam pra mim se vocês acham, o que vocês gostam. Se desse, eu ia postar aí no YouTube pra vocês ouvir um pedaço, mas como tem música, né? Vai dar direitos autorais, aí é complicado, é complicado, é complicado isso, irmão. Aí não tem jeito. Pessoal, tamo chegando aqui com mais um sertanejo com o Jurubeba, não, 87FM. Lembrando que agora nós tamo de manhã, tá certo? Tá certo, então, tá certo. Nós tamo aqui com o Jurubebica, que vocês já viram aí no começo do programa. Mas conta mais um aí, Jurubebica, só pra acordar aí com esse povo aí. Tá certo, tá certo. Também tamo aqui com o nosso querido, o Dragão. Nosso técnico, o Dragão é o técnico aqui do programa. Ele que aperta o botão, que sorte, cosmodão. Hoje é dia 4 de dezembro. Sabia que hoje é dia 4 de dezembro, Dragão? É 4 de dezembro. Farta 27 dias pra acabar com o ano, Dragão. É verdade, o ano tá indo para as cucuias, Dragão. É verdade, é verdade. O que que comemora hoje, Dragão? Ah, tá certo. Dia do orientação do educacional, dia do aparito caraminal, Também feriado municipal em Santa Bárbara do resto, aqui em São Paulo, tá certo, Dragão? Dia da Padroeira e também aniversário da cidade. Aniversário de Terra Rica no Paraná. E feriado municipal de Cruciúma, lá em Santa Catarina. Muitos caras, outro dia aí, pegou o banco aí e levou o dinheiro, Dragão. Vai tá achando todo mundo, Dragão. Acho que não vai escapar ninguém, tá certo? É verdade, é verdade. E fez em Santa Bárbara, em Salvador, lá na Bahia. Sabe hoje é aniversário de quem, Dragão? Verdade, é verdade, aniversário do Dão, lá do mercadinho. Dão, parabéns por sua felicidade. O programa de hoje todo ele dedicado a você, tá certo, Dão? Tá certo, tá certo, tá certo. Dragão, acho que nós já falamos demais, né? É só falar pro povo aí, pra ouvir nós pelas internets, que é no www.87fmbauro.com.br Também pelos aplicativos, né, Dragão? Tunei, também com os dados net, tá certo? Tá certo, tá certo. Então, Dragão, pra começar bem o programa, aperta o botão e solta, madão. Número 1, final ficando laranja ali, na hora que fica verde, nós vai. Tá verde, vamos embora. E eu, gente, eu tô desconfiando desse meu telefone aqui, viu? Esse meu não, esse telefone da minha filha, esse iPhone aqui. Hoje de manhã, eu fiz um vídeo já. Ah, eu fiz um vídeo hoje cedo, verdade. Esse vídeo, vocês viram ontem, às 8 horas, tá? É o vídeo do Tião. Tião e um motovlog diferente, é. O vídeo do Tião. Foi o vídeo que eu fiz hoje de manhã. Ai. Aí, esse vídeo eu fiz. O que que acontece? Eu uso o celular, o que que eu faço? Eu coloco o celular no capacete, já ponho pra gravar e ponho, coloco o fone, mesmo antes de colocar o capacete na cabeça. Aí eu vou, ajeito, tudo, coloco. Muitas... Olha. Muitas vezes o ângulo e tal não fica legal, mas uma hora a gente vai acertar isso daí. Vocês acreditam que eu cheguei no meu serviço, no celular, ele gravou na câmera lenta? Aí eu tô assistindo o vídeo, ele começou normal, porque você dá uma olhada pra ver se o vídeo ficou bom. Aí o vídeo começa normal, dali, o que? 50 segundos, quase um minuto, e ele começa... Mas que fiabo, é isso? Aí eu vi que inteirinho na câmera lenta. Eu vi porque a hora que eu fui tirar o capacete, que eu tirei o celular do suporte e fui ver, ele tava marcado na parte onde grava o vídeo em câmera lenta. Falei, perdi o vídeo. A única coisa... Será que dá tempo? Dá tempo, hein? A única coisa que dá pra eu tentar fazer, eu pensei... Porque agora eu tô usando dois editor, né? Eu tenho um computador que eu uso o Shotcut. Ó, eu indico pra vocês esse editor, hein? O Shotcut. Muito bom e prático demais, hein? Assim, não dá pra você fazer muita firula. Que nem as coisas que eu faço no Premiere, no Shotcut eu não consigo fazer, não. Tem algumas coisas que você não consegue, tá? Mas o Shotcut é bom, e além de tudo, o Shotcut é de gracíssima. De graça. E você faz. Se for uma edição básica, você tá tranquilo. Que nem as edições do meu motovlog, é tudo tranquilo, né? É tudo edição. O que eu faço? O máximo é um... Quando eu corto... É um corte... É... Sei lá, colocar ali uma letra... É a vinheta... É a vinheta, não. É escrito Dr. Gordon na tela. Um negocinho rodando aí no canto direito do vídeo. Não tem fundo musical mais, eu não coloco. Só quando eu faço vídeo no estúdio. Mas eu indico pra vocês o Shotcut. Eu vou até deixar o link aí na descrição que vocês baixarem se quiser. Então esperar aí eu... Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês baixarem. Porque o que eu fiz? Eu digitei no Google. O Google é um... Fido uma égua, tá? O que que acontece? Eu digitei lá Shotcut. Editor de vídeo. Aí o primeiro que apareceu eu vi lá Shotcut, não sei o que. Baixei. Ó, mas eu sou burrão também, né? O Google é forgado, mas eu sou mais orelhinho ainda. Aí baixei, instalei. Tô lá mexendo no negócio. Vocês acreditam que eu só fui perceber na hora que foi exportar? Aí eu fui exportar o vídeo. Assim, é... Não sei o que, marca d'água. Falei, mas e aí? Que negócio é esse de marca d'água? Aí falei, mas não dá pra tirar? Falei, ó, compra a versão X, que não sei o que. Eu falei, mas aí eu não tô entendendo mais nada. Exportei mesmo assim o vídeo. Aí quando eu fui ver, mas bitelão mesmo. O negócio come quase metade da tela. Eu não sei como que os caras fazem um negócio grátis desse jeito. Escrito Wondershare, não sei o que lá. Acho que é um tal de... Não sei se é Filmora. Acho que é Filmora. Aí não gostei também. Muito ruim de mexer. É. Então, vocês, ó, usa o Shotcut que vocês vão gostar. Aí eu fui ver que eu baixei o negócio errado. Eu tava escrito Wondershare lá. Falei, não, mas o Shotcut não é coisa. Aí eu fui ver, eu tinha baixado errado. Porque o que que acontece? Eu digitei Shotcut, mas como tem as empresas que pagam pra aparecer nos primeiros resultados, como era editor de vídeos, eles aparecem o primeiro do que o original, do que o verdadeiro. aí eu aqui, o goelão, orelhudo, fui lá e... É, vim de baixo. Fui lá e baixei. Instalei, usei, e depois nós... Aí eu falei, não, 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 muito obrigado. Aí eu fui, desinstalei. Aí depois eu fui de novo, olhei, ó, vem no carro Leon B. Olha lá, tá vendo? Nossa, a velocidade. Aí eu falei assim, não, muito me admira vocês querendo enganar nós, hein? E conseguindo, porque pelo menos eu enganaram. Se fosse uma coisa que não dava pra mim baixar mais, eu ia ter que estar usando aquela carniça. Gente, mas a marca d'água é muito grande. Vamos supor, você divide o vídeo em três, vai, na horizontal. Você pega um vídeo aí de 1280 por 720 e divide ele em três, o pé assim, a terceira, um terço dele no pé, na barra de baixo do vídeo, fica coberto pela marca d'água. Daí estraga o vídeo. Quem vai querer usar um negócio desse? Ninguém vai usar. Põe uma marca d'água pequenininha, assim, num lugar que não dê pra tirar. Claro que aí, põe pequenininha, a gente cobre, né? Com alguma coisa. Mas enfim, não usem esse negócio aí, esse Wondershare. Usem o Shotcut. O Shotcut é top. Beleza? E eu tô ficando por aqui, porque daqui a pouco vai ficar escuro aqui, vocês não vão entender mais nada e vai tudo coisar. E aí nós já quase trombamos ali numa caminhonete e tá tudo certinho, estamos chegando em casa. Beleza? Chegando mais cedo, por causa da chuva, vamos sair duas horas da madrugada da rádio. Então eu fico por aqui. Obrigado quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui, escreve aí hashtag, opa, hashtag linha do treino. Ninguém escreve, né? Pouca, olha. Pouca gente escreve as coisas. Hashtag linha do treino. E eu vou parar por aqui, senão a hora que eu fechar esse vídeo eu já tô no portão de casa. Quebra a mola, tem as mãos. Beleza? Obrigado. Se inscreve no canal aí pra mais vídeos como esse. Ui, se você gostou, né? Se você não gostou, deixa o seu dislike aí, mete o fumo de nóia aí, escreve alguma coisa. Mas se você não gostou e deixar dislike, então fala por quê, tá bom? e eu vou parar, senão eu vou chegar lá em casa e tô falando aí. Muito obrigado pela presença, fiquem com Deus, voltem sempre e eu. Porra! Nossa, no meio da ruptozinho. Merda, hein?